Fox e Nojico aparecem no capítulo de One Piece e com essa aparição, com a maneira que eles foram enquadrados, pode significar que o final está próximo, que a guerra final, a batalha final, vem aí e não há mais dúvidas. Cara, como ele tirou isso do personagem Fox e da Nojico assim aparecendo bem randons? Quer saber como eu tirei isso? De onde eu tirei esse inside? De onde todo One Piece irá acabar e nos é anunciado já nesse capítulo? Fique até o final desse vídeo, porque a sabedoria pirata sobre o capítulo 1115 de One Piece está aqui. Olá galera, eu sou o Guintaciano. Galera, peguei uma doença, fiquei de cama e estou lançando um vídeo super, super, super atrasado. Então, aqui, como eu quero gerar informação, como eu quero debater o capítulo 1115 e o 1116 já está chegando aí, eu vou direto para os tópicos. Esse review eu não vou detalhar os quadros não, eu vou separar já em três tópicos muito importantes. Locais que apareceram nesse capítulo, informações que o Vegapunk nos trouxe e o cenário de lutas em Egerhead. As informações do Vegapunk por último para fazer toda uma corrente lógica. Primeiro vamos para os locais do mundo de One Piece. Enquanto o Vegapunk vai falando, curiosamente, cara, o Oda bateu o martelo. O Oda fez questão de fazer por onde todo mundo está escutando essa transmissão. Essa transmissão era rara. Só quem tem Dendemush, transmissão aí, Dendemush de vídeo, deveria estar tendo acesso a ela. Mas ele fez questão de até personagens esquecidos lá atrás de One Piece terem acesso a essa informação. O que eu tiro disso? Que essa informação, mais importante do que para o leitor, é para o universo, o mundo de One Piece. Todos os personagens que o Luffy passou até agora, o máximo de pessoas possíveis, tem que estar tendo acesso a ela. O Oda está fazendo por onde todo mundo está tendo acesso a essa informação. As informações que o Vegapunk está soltando. Tivemos o País de One Piece tendo acesso. Tivemos o Debalo Black, agora de cosplay de Kid. Cara, é maravilhoso. O falso Mugiwara, o falso Luffy do Chapéu de Palha agora. Cara, isso é o bando do cosplay. O bando pirata dos cosplays. Genial. Agora ele é Kid. Assinando que o Kid morreu. Morreu, não vai precisar mais do nome. Agora ele é o Kid. E daí, preso. Já imagina a Evandro fazendo review com aquela risada gostosa dele. Aquela risada do Evandro. Temos O. Temos Fox. Galera, Fox. O Oda lembrou do Fox. Temos a Nojiko em Kokoyashi. Muito estranho o Oda ter destacado o quadro dela. Principalmente para o Fox e para o Nojiko, para o Kokoyashi. Me faz creio, pô, o Oda lembrou até do Fox, que está no navio vagando. Ele quis que a informação chegasse no Fox. Ele quis que a informação chegasse na Nojiko. Só que além de chegar na Nojiko, eu senti uma alfinetada ali como se Nojiko tivesse uma grande relação com o que o Vegapunk está falando. Com esses dois assim, que não precisava gastar quadros, mas gastou, implica que o Oda quer nos gritar. O mundo tem que saber, porque agora o mundo vai agir. A batalha mundial de One Piece está chegando. Temos Jaya, Drun, temos até a galera da Baroque Orcs em algum lugar. A Miss Goldwing lá, ele desenterrou mesmo. O Morgans com a Vivi. E em Mary Joys no final, a Imu Samar. Ou melhor, o Imu Samar. E isso aqui compôs os lugares que apareceram na narrativa do Vegapunk. Vamos agora falar, né? Das batalhas que ocorreu na Ingrid. Ou melhor, umas cenas de batalha aqui e ali. Que giram em torno do Javali, correndo atrás do Luffy e dos gigantes, pegando fogo. O Gorosei Careca, que sem dúvida é o mais brabo de todos. Dando gás pra matar a Bonnie. E cortando lá, fez com um corte imenso, gigante. Mas galera, esse corte gigante dele não torou a cabeçola do Vegapunk não. Eu fiz um vídeo teoria sobre o Vegapunk. Sobre como a chave é o cabeção dele. E a galera tá dizendo que a teoria morreu porque ele cortou a cabeça do Vegapunk. Ele não cortou a cabeça do Vegapunk. O hangar que ele focou o seu corte foi o hangar em que tinha pessoas aprisionadas. Ele sentiu a hora dessas pessoas que eram serafins e agentes do governo. E libertou toda essa galera com um corte bem exagerado. Tem o Mars desmaiando mais dentro de Mooshis lá. E tem um drama com a Estuça em meio ao campo de batalha sobre ela perder o propósito. Nada muito focado em batalha. Só elementos triviais enquanto o Vegapunk conta-nos a história. E a história segue. Os poneglyphes que o Vegapunk leu são sobre uma épica batalha colossal. O inimigo de Joy Boy era o atual governo mundial. A aliança proviamente formada de 20 reinos. Devido a força do grupo de Joy Boy, foi inevitável que essa aliança se formasse. Cara, olha como isso aqui é curioso. Parece que Joy Boy tinha um bando, tinha uma galera que era tão forte. A união de força do Joy Boy era tão forte que forçou países a se juntar. Por que países se juntaram? Eu estava conversando com o Bruno Bandeira na live. Alguns estavam intitulando. E se Joy Boy tiver um caminho mais vilanesco? Se o Joy Boy também for considerado uma ameaça? Por isso os 20 reinos se juntaram. Não seria um baita de um plot twist legal? Ou pelo menos bizarro assim, cara? Será que Joy Boy é uma figura boa? Boa? 100% boa? O que eu sei é que o Vegapunk diz que esse conflito não está atrelado ao bem e ao mal. E sim que há 800 anos atrás, ou melhor, 1000, houve-se uma batalha de ideais. Tinha-se dois ideais que dividiam o mundo. Então essa guerra, esse conflito, foi pra saber qual o ideal seria o melhor. Até falei isso na live com o Bruno, que, por exemplo, existe uma resposta A e uma resposta B para o século perdido. O Roger, embora fosse do time da resposta A, ele não fez nada. Porém, eu acho que o Shanks irá ser do time da resposta B. Ele não vai dar a mesma resposta que o Roger acha que está a save, que é o certo. Eu acho que ele está mais para o lado da resposta do governo mundial. As respostas podem até culminar em quem é vilão e quem é mocinho. Mas no fim, serão duas atitudes para um bem maior. Por isso, o nosso ruivo vai, provavelmente, estar muito atrelado ao espectro do governo mundial. Porque a própria decisão do governo mundial seja para resolver um problema, assim como no passado. Porém, seja a resposta mais ácida, a resposta mais fria. Vegapunk também disse que as inundações, tudo, começou nessa guerra no passado. E se era utilizada as armas antigas para fazer isso. O mundo foi inundado pelas armas antigas, tão avançadas que nem o próprio Vegapunk consegue recriá-las. E o século perdido chegou ao fim com a derrota de Joy Boy. O mundo já afundou uma vez, e hoje vivemos em tudo o que sobrou de pedaços de um único continente. O mundo que hoje é dividido em várias ilhas, separado pelo mar, distanciando uma cultura da outra, já foi muito mais próximo. Porém, o oceano capturou. Capturou, há mil anos atrás, reinos e povos que hoje nem se conhecem mais. Então teve muita... Ele aumentou o tamanho de One Piece com esse catastroclisma aí. Ele aumentou o tamanho de One Piece, porque há mil anos atrás tinha mais reinos, tinha mais povos, tinha mais raças. E elas foram obliteradas pelo mar, varridas por o oceano. O que sobra são pedaços desse grande continente. Por isso One Piece, um só continente, bate com a minha teoria sobre o que é One Piece, que eu convido vocês a dar uma olhada lá. Há muitos anos, existiam muitos mundos a qual não conhecemos mais hoje. Galera, a Nojico aparece mesmo na hora que está tendo essa frase e ela vai embora, ela se distanceia. E muito em One Piece, o prelocutor da história se afasta. Por exemplo, quando vai ser contada a história da Nami, o Luffy se afasta. Quando o Robin lembra da sua própria história, ela não está contando aos Mugiwaras, ela está lembrando. Ou seja, os protagonistas são meio individualistas com os aspectos de suas próprias histórias. Afastando a Nojico me faz crer que ela tem relação com um dos mundos desaparecidos. Ah, papai, eu já ia lançar um vídeo sobre isso. Muitos mundos foram desaparecidos, foram varridos. De onde a Nojico veio? De onde a Nami veio? Estou começando a acreditar na teoria da rainha Nami aí, né? Será que ela é de um dinastia? Será que ela é de um reino? Será que ela é de um povo antigo? Talvez a Nojico, que foi o destaque aqui, seja de um dos reinos que foram afundados, descendentes de alguma linhagem. E, a propósito, o nome do país em que a Nojico e a Nami é encontrada, daquela ilha, é um nome, um anagrama com a palavra Tóquio. Eu acho que é Tóquio. O Kito. O Kito. Parece que é o Kito. Que é o inverso dos anagramas de Tóquio. Ou seja, seria uma ilha com referência a Tóquio. Será que o Kito vai usar mais alguma referência histórica a Tóquio? Ao Japão antigo? Será que tem ligação do ano? Menino, estou louco, estou louco. E Vegapunk diz que, naquele tempo, o mar aumentou 200 metros, fazendo o possível para que a história do mundo fosse apagada. O aumento do mar foi artificial. Foi causado pelas armas ancestrais. E elas ainda existem e estão esperando ser reativadas. A batalha de 800 anos ainda não acabou. O mar subiu 200 metros, galera. E ele disse que não foi um evento natural, não foi. Foi artificial. E o que causou isso foi as grandes armas. 200 metros. Mil anos. E por tantos países serem engolidos pelo mar, ficou fácil reverter a história do mundo. O causar o século perdido. Apagar as evidências. E isso mata muitas teorias minhas. Mas também mata uma teoria da galera que é imu controlar o mar. Galera, eu acho que isso matou. Se o Vegapunk diz que sim, foi artificial a inundação, mas foi pelas armas antigas, Já tira todo o crédito de um Akuma no Omi que controle o mar. De um Akuma no Omi que o imu usou. Imu está esperando 800 anos para as armas acordarem novamente. Para ele conseguir recriar as armas para continuar a afundar o mar. Então ele não tem essa independência, esse controle do oceano. Teoria do Umi Bozu, eu acho que morreu aqui. Mas eu vou lançar um vídeo sobre o que eu acho que é a fruta de imu. E vai decepcionar muita gente, porque agora a fruta dele está meio chacotinha na minha cabeça. Muito sobre imu, eu vou falar em um vídeo próprio sobre ele, que eu estou devendo há um bom tempo. E colem aqui, que eu vou soltar esse vídeo. Forte abraço a todos vocês, galera. E valeu!